Se tem uma coisa que eu sempre gostei de comer foi torta holandesa. Felizmente, agora tem a versão low carb. Olha só que maravilhosa essa torta holandesa que tem aqui no nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Aqui você vai encontrar não só essa torta holandesa, como receitas de pavê, receitas de cheesecake e diversas receitas de sobremesas, salgados também, almoço, jantar, acompanhamentos. Das receitas mais simples às receitas mais elaboradas. Tem até receita de drink aqui. Então, se você quer ter mais sabor e variedade na sua dieta low carb e cetogênica, recomendo muito o nosso livro que está com frete grátis para todo o Brasil e você ainda garante acesso a uma aula exclusiva na qual a gente ensina como separar as melhores receitas do seu emagrecimento, que você pode comer sempre, daquelas das quais você tem que ter mais moderação. Então aproveita a promoção de frete grátis, clica no link aqui na descrição, então pede o link nos comentários, a gente envia para você e você garante o seu exemplar enquanto ainda é tempo.